Porque a Kelly vai atualizar as informações do caso Ami Jonatas, porque é uma nova audiência isso Kelly, para ouvir réus, testemunhas, nesse caso tão polêmico que veio da região norte do menino Jonatas. E a Kelly agora traz as informações atualizadas pra gente. É isso mesmo, Zanotto. Essa audiência aí está marcada pra acontecer ainda esse mês. Mas pra gente recapitular um pouquinho dessa história, esse caso ele ganhou grande repercussão, como você comentou, até porque muitas personalidades aí de todo o país, apesar da campanha ter começado aqui em Joinville, ganhou o Brasil todo, entraram nessa causa justamente pra tentar conseguir fundos aí, recursos, pra que os pais, o Renato e a Aline Openkoski, continuassem o tratamento dessa criança que tem a Ami, né? Por isso o nome aí, Ami Jonatas, que foi o nome da campanha, que é a atrofia muscular espinhal. Infelizmente, ele acabou aí não resistindo, depois de cinco anos de luta, em janeiro desse ano, ele morreu. Mas, durante todos esses desdobramentos aí, houveram muitos escândalos e repercussões que fizeram com que a justiça ficasse de olho em todos os recursos que estavam sendo arrecadados. A expectativa inicial é de que esses pais conseguissem aí ter 3 milhões de reais pra continuar o tratamento dessa criança. Mas teve um determinado momento que essa conta bancária chegou a 7 milhões. E aí vieram os escândalos, compra de carro de 140 mil reais, também uma viagem que o casal teria feito para Fernando de Noronha no ano novo, sem a criança. E também teve um cumprimento aí da polícia civil na casa desse casal, que eles conseguiram encontrar diversos produtos de luxo, também importados, e que inclusive alianças, por exemplo, que custavam ali no valor de 9 mil reais. Então, o Ministério Público formalizou uma denúncia, a justiça acabou bloqueando aí o dinheiro que estava nessa conta, apesar de ter feito um pedido para que o casal colocasse todos os recursos numa conta judicial. Isso não foi realizado e agora, então, eles são réus e, portanto, eles serão ouvidos nessa audiência marcada aqui em Joinville, para o dia 27 de abril, às 10 horas da manhã. Além do casal, outras três pessoas aí, que são da defesa, testemunhas, também serão ouvidas. E a gente, é claro, vai continuar acompanhando aí os desdobramentos dessa história. Zanotto, volto com você no estúdio. Desejo a todos um excelente fim de semana.